E aí, galera? Hoje eu preciso fazer uma escolha muito difícil e importante. Eu preciso escolher o meu tondium. O tondium é um animal parceiro e também protetor. Todo aluno aqui na escola de magia tem um, mas... A questão é, qual eu escolho? Que engraçado, eu sempre sonhei em ter um gato, um cachorro, quando eu morava no Praje Azul, mas a dona Leucagia nunca permitia que ninguém tivesse um animal. E agora que eu posso ter o bichinho que eu quiser, eu tô completamente em dúvida. Olha só esse ciamês aqui, que bonitinho! Mas a professora Loreta falou pra gente prestar bem atenção nas características do animal antes de escolher. Não é nada sábio escolher um tondium só porque ele é bonitinho e fofo. Tem que pensar bem, tem que refletir se o animal vai te ajudar, se ele vai ser ágil, se ele vai te proteger. A Odília já escolheu o tondium dela. Vai ser uma cobra coral perigosíssima. Ela disse que vai ajudar a se defender dos inimigos dela. E eu que não ia conseguir dormir tranquila com uma cobra dessa no meu quarto. Tô fora. O Tino, meu amigo, escolheu um caxinguelei como o tondium. Caxinguelei é um roedor tipo um esquilo, ó. Ele disse que roedores são grandes parceiros na floresta. Acham passagens secretas, roinozes, até troncos. E são grandes companheiros de quem gosta de andar pela mata. Nossa, o Tino escolheu super bem porque o que ele mais ama é andar pela floresta. Mas e eu? Ai, eu tô super indecisa. O que eu mais gosto de fazer, mãe? Ah, você sabe. Semear, ver flores crescerem. Conversar com as plantas. É claro, por que eu não pensei nisso antes? Eu preciso de um animal que também goste de flores e plantas como eu. Acho que eu devia ter um pássaro. Porque os pássaros, as abelhas, as borboletas adoram flores como eu. Além de serem grandes polinizadores. Mas, será que um pássaro consegue me defender se a cobra da Odília me atacar, por exemplo? Tem razão, mãe. Os pássaros, às vezes, soltam pios de alerta. Uma vez, quando eu tava voltando pra pousada pela floresta, eu ouvi um piado forte de passarinho. Parecia que tava gritando. Achei aquilo estranho. E quando fui ver, tinha uma cobra no meio das folhas, bem onde eu ia pisar. Imaginem! Ainda bem que ele me alertou. Provavelmente a cobra já devia ter tentado dar o bote no coitado e o passarinho colocou a boca no trombone. Eu preciso de um pássaro que me ajude a me proteger dos perigos da floresta e dos perigos mágicos das bruxas-mais. E se eu tivesse um morcego? Muita gente tem medo de um morcego. Talvez ele afastasse as pessoas perigosas, mas... só vão de noite e... não são nada simpáticos. Não, 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 não combina comigo. Eu preferia um passarinho alegre que conversasse, que pudesse cantar, que gostasse de plantas e... É claro! Por que eu não pensei nisso antes? Deu certo! Eu consegui atrair um papagaio! Esse animal vai ser meu amigo, meu tondion, além de alguém que eu também vou poder conversar. Gosta de semente, é? Semente! Já vi que a gente vai se divertir junto. Eu podia te ensinar uns gritos de guerra, de alerta para os momentos de perigo. Ó, quando eu gritar perigo, você grita perigo, perigo! Perigo, perigo! Ah! Boa, amigão! Para mim, companheiro tem que saber trocar. E com ele a gente sempre aprende. Agora só falta escolher um nome para você. Paco? Que tal Dito? Tá bom. Já sei. Pepe! Você vai se chamar Pepe. Ah, Pepe! Agora só falta plantar umas sementes. Pepe, seu guloso! Essas sementes aqui não pode comer, não. A gente vai plantar. Você tá com fome, é? Eu vou fazer um lugar para você comer. E ali eu vou fazer um lugar para você brincar. Pepe, quando você quiser sair para passear, é só se aproximar da janela. Combinado? Vai, Pepe. Vai brincar, vai. Será que quando precisar ele vai vir me ajudar? Perigo, perigo, perigo! Boa, Pepe! Obrigada, amigão. Já vi que eu posso contar com você, hein? Vai ser um grande parceiro. Agora vamos dar uma volta. Então, tchau para a galera. Não sei se você vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma